Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais um Arrume-se Comigo, só que dessa vez é um Arrume-se Comigo para minha festa de aniversário de 9 anos, uuuuh, eu estou muito feliz e eu já escolhi a minha roupa, e se vocês quiserem ver como eu vou ficar, vamos nessa, mas antes eu vou dar um tempinho para vocês deixarem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão, então eu vou esperar. E aí, se inscreveram? Dê no seu like, então tá bom, vamo lá! Pessoal, eu vou fazer a minha festa num buffet que tem tema de selva, e aí eu escolhi um vestido que tem tudo a ver, olha só! Tadam! Olha só que lindo! De oncinha, aí aqui tem essas listrinhas, a manguinha, e é super bom e super confortável! E para combinar com o tema de oncinha, eu escolhi uma tiara super especial! Uma tiara que tá super na moda, olha só, é de gatinho, muito fofa né gente? Só que agora não é mais de gatinha né? Agora é de oncinha, porque a minha vestida é de onça! E finalmente, eu vou ter que usar um sapato né? Então eu escolhi esse daqui! Olha só, é um sapato pretinho de camurça, e tem essa fitinha aqui em cima, eu achei super fofo! Muito bonitinho né gente? E agora, eu vou começar a me arrumar! Eu vou primeiro colocar o meu vestido... Pessoal, olha só que lindo que ficou! Muito bonito né gente? Agora, eu vou fazer o meu cabelo e a minha maquiagem! Pessoal, a minha mãe vai começar secando um pouquinho meu cabelo, porque ele ainda tá úmido! Pode vir mãe! E aí Se inscreva no canal Prontinho, meu cabelo já tá seco E agora eu vou fazer a maquiagem Pode vir, mãe Prontinho, o blush já é passado E agora é a sombra E agora a última coisa da maquiagem O batom E aí pessoal, como é que eu fiquei? Eu fiquei bonita? Agora eu vou fazer as minhas unhas Pessoal, olha só Prontinho, já posso ir pra festa Já tô totalmente pronta, né gente? Ops, falta uma coisinha Prontinho Agora sim tô pronta de verdade Olha só como é que eu fiquei Fiquei bonita? Escreva nos comentários Mas pessoal, eu não vou ficar só com esse vestido não Vai ter mais uma transformação na hora do Parabéns Como o tema da minha festa é Moana Eu vou me vestir assim Isso mesmo, na hora do Parabéns Eu vou me vestir de Moana Só que tá faltando uma coisinha Meu remo A Moana ama navegar Deve ter sido uma grande aventura Atravessar o oceano A minha música favorita do filme é essa Aqui sempre, sempre é a beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer Não olhar pra trás Sigo meu dever Não questiono mais Mas pra onde eu vou Quando vejo Estou onde eu sempre quis O horizonte me pede Pra ir Tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Eu adoro essa música Bom pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais Que vão estar aqui na tela Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau, tchau 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 Obrigado.